Saudações investidores, Bitcoin agora votado a 39.900 dólares, Bitcoin que continua a queda rompendo os 40k. Nós chegamos até a ir aos 39 e estamos recuperando nas últimas horas. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando se na minha visão nós já formamos um fundo para retomar a alta ou se vem mais queda por aí. Também quero te passar a minha estratégia no longo e no curto prazo e falar das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, Ethereum, Gala, GMT, KNC, Litecoin, Luna, Mana e Waves. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de avisar que todo mundo que chamou a equipe de suporte lá na segunda-feira passada já recebeu no seu WhatsApp a maneira de você entrar e participar sete dias com a gente dentro do nosso escritório profissional de trading, o Live Trading, tá bom? Então se você ainda não viu a mensagem, corre no seu WhatsApp, tá bom? Para você aproveitar aí a campanha dessa semana. Depois não vai ter, hein? Atualmente, vamos começar falando aqui do Bitcoin e esse rompimento dos 40k e esse reteste que a gente está fazendo agora. Depois vamos falar um pouco sobre S&P 500 e dominância, né? Que sim, tivemos alguns movimentos interessantes que podem ajudar a gente a determinar os próximos passos e fazer uma atualização do sentimento que talvez seja o mais importante nesse momento, né? O que as sardinhas estão fazendo nesse momento aqui? E por que o preço não consegue nem dar uma respirada direito, né? A gente sobe um pouquinho e já volta a cair. Vamos discutir sobre isso e vamos ver também o que as sardinhas estão ditando para o preço agora. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente vai começar fazendo essa análise do Bitcoin e depois a gente vai nas altcoins da ADA até a Waves, beleza? Então vamos lá. Investidores, primeiramente o Bitcoin no 4 horas, como vocês sabem, nós estamos numa zona de suporte importante, tá bom? É uma zona que, na minha visão, se o preço perder, a gente pode ter sérios problemas em relação à tendência. A gente tem esse suporte 139.538. Cara, se passar direto disso aqui vai ser uma demonstração de fraqueza muito grande na minha visão e um sinal de que a gente realmente pode ter quedas muito mais significativas, tá? Então eu acho que sim, a gente teve boas exposições aos poucos e com responsabilidade nos últimos dias. E se a gente simplesmente vir aqui e romper isso direto, a gente vai ter que repensar essas posições, estopando grande parte delas, tá bom? Sim, aceitando uma perda para não ficar pior a situação. Afinal, se a gente rompe esse suporte tão significativo dos últimos meses assim, sem nem ver, galera, é um sinal realmente de que o mercado está muito bearish, ou seja, está muito para baixa e a gente tem que entender isso e atuar dessa maneira nas nossas operações e nos nossos investimentos de longo prazo. Tranquilo? Porém, na minha visão, enquanto a gente ainda está respeitando esse Fibonacci aqui, 0,786, enquanto a gente ainda tem essa zona de suporte abaixo do preço, é uma zona importante, é uma zona que sim eu estou de olho para acumular. Mas lembra, se a gente rompe isso aqui para baixo, a gente pode estar simplesmente rompendo um padrão de continuação da baixa, uma linha de tendência gigantesca que a gente tem aqui desde o começo do ano. Então, toma cuidado, tá? Se a gente romper esse padrão aqui, simplesmente não vai ter argumentos bullish, ou seja, argumentos positivos para a gente acreditar em uma alta do Bitcoin. Então, cuidado. Porém, enquanto a gente ainda estiver no suporte, enquanto a gente ainda estiver em medo, quem sabe até um extremo medo em breve aí hoje, né? A gente vai sim acumular, a gente vai olhar para trabalhar o Bitcoin pensando nessa nossa exposição. Tranquilo? Mas toma cuidado. Não pode chegar agora, da mesma maneira que a gente está falando desde os 42, não pode chegar e colocar 50%. Por quê? Porque o curto prazo ainda está pesando contra. A gente ainda tem um long short ratio de 2.6 longs para cada short. Então, isso é um sinal de risco. É um sinal que a gente tem que, apesar de gostar de se expor o Bitcoin, gostar de ter muito Bitcoin, a gente tem que entender que não é só potencial de retorno, não é só lua, né? A gente tem momentos que o preço cai. Se a gente não se proteger nesses momentos, a gente não vai conseguir aproveitar os momentos de luz, bons momentos, né? Se engana quem acha que todo mundo que compra o Bitcoin segura, consegue ver os bons momentos. A grande maioria das pessoas sai antes. Por quê? Porque ao invés de colocar aquele valor que elas se sentiam confortáveis, independentemente do preço, elas colocam muito mais. E ao colocar muito mais, quando o preço cai muito, você se desespera e vende. Ou então, menos pior, mas acontece muito também. Você coloca muito, fica desesperado, o preço volta no 0x0 e aí você sai. Por quê? Porque você colocou mais do que aquilo que você estava disposto a arriscar. E se você faz isso, ou você vai vender desesperado no prejuízo, ou você vai vender um lucrinho no 0x0. Depois você vai ver o Bitcoin devolver na alta na sua cara. Você vai falar, pô, pelo menos eu saí no 0x0. Mas não, cara. Se você fizer isso, uma hora o preço não vai voltar para te salvar e você vai perder. Então vamos parar de pensar que tudo é lua e é só alta e uma hora ou outra o Bitcoin vai subir para encarar o fato de que eu e você não sabemos o futuro. E foi muito o que a gente falou no vídeo de mais cedo. Não vou nem me estender muito sobre isso aqui. Se você quer mais informação sobre essa questão de previsão de futuro aí, Bitcoin a 100 mil dólares daqui a três meses, cara, vai ao vídeo de mais cedo, tá bom? Acho que a gente trocou uma ideia legal lá. Até dei umas exageradas, né? Mas enfim, lembra, a gente só consegue ganhar dinheiro no mercado se a gente tiver uma estratégia e estiver preparado para todos os cenários, tá? Se você só for ganhar dinheiro se o Bitcoin vai para a lua, cara, tem alguma coisa errada. Porque você não vai depender só de você para fazer isso. E se você não depender só de você, você vai depender do mercado. Toma cuidado com o risco que você está aturando, beleza? Vamos lá. Por que a gente está caindo tanto hoje, né? Um dia aí de queda bem expressiva. Bitcoin caindo mais de 5%. E muito tem a ver com o S&P 500. Afinal, o S&P 500 caiu quase 2% hoje, tá? A gente teve uma queda significativa. Mas, na minha visão, é uma queda natural, né? A gente tem muitas incertezas novas chegando aí no mercado. E mesmo assim, o S&P 500 ainda está numa tendência de alta, tá bom? A gente tem bastante suporte nessa região aqui. O preço teve essa pernada impulsiva. Na minha visão, a gente está fazendo uma correção aqui. Enquanto a gente não perder alguns pontos, como, por exemplo, os 4.300. Seria muito ruim perder essa zona. E o fundo aqui, galera, eu acho que ele não tem grandes preocupações com o S&P, tá? Mas lembra, isso aqui é um risco, né? A gente não controla o S&P 500. Não controla o Bitcoin, vai controlar o S&P 500, né? Então, se a gente tem um dia amanhã com o S&P 500 caindo mais 3%, ou a gente tem muitas semanas ruins pela frente, o Bitcoin pode cair muito, galera. Se a gente forma um pivô aqui abaixo dos 4.100 pontos, eu imagino o Bitcoin uns 30 mil dólares, tá? Quem sabe? Então, se a gente não depende só do Bitcoin, a gente está com essa correlação no S&P 500, como que você vai chegar agora, colocar tudo em Bitcoin, fechar o olho e falar 100 mil dólares algum dia? Não é assim, cara. A gente não pode permitir a gente chegar e perder 10% do nosso patrimônio se o S&P 500 desandar ou muito mais se você colocar tudo em Bitcoin. Então, ó, um fato aqui. Não coloque tudo que você tem em Bitcoin nunca, tá? Sei que muita gente não vai gostar disso, mas a gente precisa diversificar o que a gente faz nos nossos investimentos, né? Por quê? Porque a diversificação, ela impede o seu risco de ruína, né? Se você coloca tudo em criptomoedas, se você der algum problema no Bitcoin, cara, os seus investimentos vão cair muito, o próprio Bitcoin em si, né? Então, se a gente não pode ter o risco de ruína, a gente não pode ter tudo em um único ativo, né? Na verdade, a gente nem pode ter tudo em ativos de risco, mas outro dia a gente fala sobre isso, em relação à ruína em investimentos. Mas a coisa importante é que não tenha tudo no Bitcoin porque alguém te falou que ele vai a 100 mil dólares, ou que ele vai a 200, ou que ele vai... Sei lá, não sei de onde que tiram esses números, mas se alguém te falou isso, cara, fala, se ele sabe disso, por que ele não tá alavancando 20 vezes e simplesmente deixando o negócio correr, né? Não sei, né? Se eu soubesse que o Bitcoin é 100 mil dólares, eu vendia meu AP, vendia meu carro, vendia tudo e ia comprar Bitcoin. Mas você acha que estão fazendo isso? Não estão, né? Então, tomem cuidado com profecias que ninguém sabe se vai acontecer ou não, tá? Profecia, bola de cristal, você não vai ver aqui. Então, toma cuidado, proteja seus investimentos, diversifique e fuja do risco da ruína. Vamos lá. Então, se a gente tem essa incerteza do S&P 500, a gente também pode ter uma oportunidade, né? Afinal, se o S&P 500 acha fundo aqui e começa a subir, eu imagino uma recuperação forte do Bitcoin também. Correto? Muita gente pergunta aqui nos comentários, pô, Pablo, está na hora de comprar o Bitcoin para o longo prazo? Cara, e eu vou continuar batendo nessa tecla que eu estou batendo já há anos, tá bom? Tem mais de aniversário que eu estou falando isso, né? O momento de comprar os altcoins é depois de grandes correções. E depois que a gente tem uma dominância alta, né? Então, a gente chegou a ter uma dominância de 44% nos últimos dias, né? Agora a gente está em 41,84%. Inclusive, num dia de queda feio do Bitcoin, a dominância subiu só 0,4%. Então, você me pergunta, pô, Pablo, é o momento de comprar os altcoins? Não, não é. Quando vai ser o momento de comprar os altcoins? Se você, por exemplo, o Bitcoin começar a despencar, quando? Quando a gente tiver um salto forte dessa nossa dominância. Por quê? Quando a gente tiver um salto forte da dominância, quer dizer que, enfim, as pessoas estão saindo das altcoins e voltando para o Bitcoin. Quando isso acontecer, você pode olhar para acumular alguma altcoin que você gosta e tal, mas lembra, se já é arriscado o Bitcoin, as altcoins são 10 vezes mais, tirando algumas com o material e tal, que são altcoins muito boas também, mesmo assim muito mais arriscadas que o Bitcoin, você compra a shitcoin, cara, seu risco, ó, eu acho que nenhuma shitcoin vale o risco retorno, tá bom? É por isso que quando a gente vai operar uma shitcoin, a gente coloca stop. Você compra shitcoin sem stop, você precisa entender o conceito de convexidade, você precisa colocar uma parcelinha do seu patrimônio, porque senão você vai se ferrar, cara. E se você quer fazer uma coisa muito legal para você ver se sua moeda é shitcoin ou não, eu acho que a grande maioria, 99,9% das moedas são shitcoins, se você ir lá em 2017, 2016, quais moedas estavam no top 10? Dá uma olhada lá, quais estão hoje? Ou então no top 100, confere, a grande maioria não está mais. Por quê? Não é porque a moeda está no top 100 que ela é uma boa moeda. Na verdade, a grande maioria é lixo. A grande maioria, na minha visão, não vai ter futuro. Então, não acha que a sua moeda vai dar certo só porque ela está no top 100. A maioria não vai, tá? E é por isso que você não pode colocar tudo em shitcoin ou em altcoin. Você precisa diversificar colocando um pouquinho, entendendo que, pô, se eu acertar, fiz meu dever de casa, estudei pra cacete, eu não faço isso, tá? Pelo menos não por enquanto, eu foco mais nos trades. E comprei uma boa altcoin, ela pode me render muito mais do que os 100%, que eu provavelmente vou perder em algumas que vão praticamente acabar. Bom, lembra, convexidade. Você pode ganhar muito mais quando você acerta do que você pode perder os 100% que você é. E altcoin pode subir 200, 300, 1000%. Mas pra isso, você precisa diversificar e entender esse conceito. Você coloca tudo em 5 altcoins aí, cara, o coração até dói. Mas, toma cuidado com isso. Momento de comprar as altcoins aí. Na minha visão, ainda não aconteceu. Só irá acontecer se a gente tiver um salto forte aqui dessa dominância. Bem forte. A gente fala sobre isso, caso aconteça. Tranquilo? Continuando, né? E falando um pouco aqui sobre a nossa análise de sentimentos, a gente entende que o Bitcoin, ele tá com um long short rate elevado. Inclusive, deu uma quietinha aqui agora, né? Mas ele tá com um long short rate elevado que continua denotando risco pra gente, tá? O preço tá retestando esses 40 mil dólares, a gente já começa a ter algumas instituições colocando ordens acima, tá? Então, isso aqui é um pouco perigoso, na minha visão. Mas me parece que tá na hora de pelo menos um pullbackzinho, né? Então, basicamente, eu acumulei, com certeza, tá nessas quedas aqui, nesses fundos com venda a mercado, com liquidação, e eu acumulei nesses pontos. E agora, nessa região próxima dos 40, eu começo a distribuir, né? Eu começo aos poucos. Olha essa liquidação que a gente teve aqui de um milhão de dólares. A gente vai começando, né? Ó, muita gente comprou, vamos vendendo aos poucos. Mais gente é liquidada, vamos vendendo aos poucos. Isso quer dizer que eu tô shortando o Bitcoin agora? Não. Quer dizer que eu vou colocando lucro no bolso. Na verdade, às vezes nem lucro, né? Porque o meu preço médio deve estar um pouco mais acima desses 40k. Então, eu não tô preocupado com o meu preço médio. Eu tô preocupado em seguir a minha estratégia. Então, se liquidou aqui e meu preço médio tá acima, eu assumo o prejuízo. Faz parte, né? Mas, como eu sempre falo com vocês, eu não chego e vendo tudo ou compro tudo. A gente vai fazendo a nossa exposição, acumulando aos poucos, assim como a gente vai fazendo a nossa distribuição, vendendo aos poucos. Beleza? Lembra? É muito difícil encontrar fundo e topo no mercado. Se você quiser fazer isso, o ideal é que você use esses indicadores de sentimento e mesmo assim, não é tarefa fácil. Correto? Então, no curto prazo, o que a gente pode ver aqui que pode dar uma perspectiva pelo menos da gente dar esse pullback, né? Apesar da gente nunca apostar no pullback, a gente pode ver que os indicadores de sentimento estão melhorando, né? A gente tem uma queda no long short rate de 2,73 para 2,52. É uma quedinha, né? Melhor do que nada. E outra coisa também que eu vejo é que, enfim, o nosso open interest parou de subir, né? Lembra? O preço estava caindo, o open interest subindo, confirmando a tendência. Desde aqui que a gente rompeu, foi lá testar os 40 mil dólares, esse open interest está caindo, tá bom? Então, me parece que tem muita gente sendo estopada, apesar de, mesmo com essa queda toda, a gente ainda está fechando, assim, o open interest na máxima histórica, tá bom? Ainda tem 84 mil bitcoins, o risco ainda é muito alto, tá? Mas, esse curto prazo aqui, galera, está bonitinho, né? Pô, Paulo, compra aqui agora? Não, por quê? Porque você não compra no meio do caminho, saca? Eu, fortemente, acredito que as boas compras que a gente pode ter nesse momento são nas liquidações, são nas vendas fortes. Quando você espera o preço dar o pullback, você vem aqui e compra, você está comprando, tipo, num ponto onde as instituições estão tentando vender, como você pode ver aqui pelo próprio order book, tá bom? Então, minha visão, pô, não comprei nada do bitcoin, cara, ou espera novas mínimas com novas liquidações e vendas no mercado, ou então você espera um rompimento de zonas acima com esse sentimento continuando melhorando muito. Mas ainda está longe da gente ficar otimista, a gente vai vendendo aos poucos justamente porque a situação está feia. Beleza? Então, para mim, eu comecei a fazer vendinha já e vou olhar para continuar vendendo à medida que a gente for subindo com compras ao mercado e com liquidação. Para pensar em short no bitcoin, eu não pensaria nesse momento, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia cogitar seria lá próximo dos 41 e tal. Mesmo assim, eu acho que a gente discute isso, se acontecer, não estou de olho muito para short, mas você pode ter certeza que eu vou estar vendendo aos poucos em toda essa região aqui. Beleza? Se não, a tendência está muito feia de baixa e a gente só vai rever essas vendas, ou seja, talvez não vender se o sentimento começar a melhorar muito com esse rompimento para cima. mas é aquela coisa, mas é aquela coisa, toma cuidado, toda queda tem os seus pullbacks, não vai se animar e comprar no pullback. O ideal é que você ou compre numa estratégia de sentimento de acumulação igual a gente faz, ou então, cara, você realmente espera uma reversão da tendência de baixa para comprar, um pivô aqui, algo bonito, que a gente pode discutir caso aconteça, não é o caso ainda. Beleza? Continuando, e falando um pouco sobre as altcoins agora, vamos lá. Eu acho que talvez não seja o melhor dia para falar das altcoins, mas eu vou tentar pegar aqui no 4 horas para a gente entender a dinâmica que a gente está vendo aqui nas altcoins e a gente vai ver quais delas estão em zona de acumulação e quais estão em zona de distribuição. A da Cardano com certeza não está numa zona de acumulação, a gente discutiu em mais de 3 vídeos sobre essa resistência que ela tinha que romper acima dos 1,27. Eu acho que, porra, grandes oportunidades de distribuição aqui na da Cardano, confesso que eu gostaria de ter pegado um short aqui, mas acabei não pegando, tá bom? E nesse momento a gente já voltou e rompeu para baixo, então a situação é muito ruim da da Cardano enquanto não formar esse pivô, eu não pensaria em compras nela, tá? Seria tentar caçar um fundo aqui que não parece que faz muito sentido. Na verdade, se voltar acima de 1 dólar, aí sim eu acho que eu vou olhar para shortar, já que eu não consegui pegar esses topos ali, tá? Então a da Cardano situação muito ruim. BNB. BNB é uma das menos piores, digamos assim, tá? Repara que a gente ainda tem suporte abaixo, a gente está em 0,518 de Fibonacci, eu já tenho alerta aqui na região dos 385 para pensar em compras de BNB, tá? Não são compras assim, ah, boi, me expor o longo prazo, não, é muito pensando em comprar algumas BNBs para pagar as taxas, né? É que a gente operou muito nos últimos dias, então as BNBs estão acabando, né? Então basicamente aqui provavelmente eu vou fazer algumas comprinhas aqui acreditando que a gente pode pelo menos tentar, né? Fazer uma onda impulsiva. Então a BNB me parece uma das melhores aqui, tá? E principalmente se chegar aqui abaixo de 390 a gente vai olhar com mais carinho para ela. Ethereum. Vamos lá, Ethereum também é uma que está em uma tendência de alta, tá bom? Inclusive está mais forte do que o Bitcoin. Eu acho que o Ethereum também não é uma das piores para você se expor nesse momento, tá? Mas a gente precisa entender que não tem tanto suporte abaixo, assim, maior suporte nela é só lá nos 2,700, tá bom? Então eu particularmente como a gente ainda não teve aquele movimento muito forte da dominância eu estou de olho mais para acumular Bitcoin. Eu acumulei bastante Bitcoin hoje, tá? Mas eu realmente só vou olhar para as altas se a gente tiver aquele movimento na dominância ali eu sei que a gente pode ter uma grande oportunidade e eu vou olhar para essas altas boas que eu estou falando com vocês. BNB, próprio Ethereum aqui, tá bom? Se o Bitcoin faz novo fundo dominância pumpando Ethereum ali nos 2,800 a 2,700 provavelmente eu vou comprar um pouco de Ethereum também entendendo que provavelmente o stop vai estar abaixo desses 2,400 tranquilo? Gala. A situação da gala é muito tensa, tá bom? A gente está rompendo talvez uma das piores aqui, rompendo para baixo não vejo perspectiva boa aqui para a gala a gente teria que simplesmente chegar aqui e romper do nada essa região que parece extremamente improvável para as próximas semanas, tá bom? A gente tem até um alerta aqui que eu duvido que volte a bater nos 2,400 mas se voltar pode ser um short aqui, aí se romper para cima quem sabe mas situação muito tensa aqui da gala inclusive a gente pode ter shorts também a partir desses 21,50 em tempos gráficos menores já começa uma resistência muito feia aqui então toma cuidado com a gala, tá bom? GMT vamos lá GMT é uma das melhores tá bom? GMT é uma das melhores a gente está numa tendência de alta aqui a gente subiu bastante nos últimos dias deixou um voluminho meio estranho no topo ali acabou de ter uma correção eu acho que é uma das melhores mas eu sinceramente imagino que como eu a grande maioria de vocês está exposto então eu não pensaria muito em longs agora na verdade a minha estratégia está sendo esperar o Bitcoin ir ali sabe uns 40,300 e tal vai começar a bater um tanto de alerta aqui para a gente shortar várias altcoins fazendo heads ou seja protegendo a nossa exposição no Bitcoin eu não estou muito de olho para long e agora ainda mais que o price action que ela deixou aqui nas últimas horas não foi legal a gente deixou muito volume nesses topos e um volume aqui que pode ser de começo de tendência mas se fosse para escolher uma no curto prazo aqui ela provavelmente seria uma das melhores mas operar esses price actions aqui nunca é bom o ideal é que não tenha quedas tão fortes em V então toma cuidado com a GMT mas é uma das poucas em tendência de alta no dia de hoje tá bom? KMC vamos lá KMC também é uma boa KMC também é uma que está em tendência de alta deu boas oportunidades aí nas últimas semanas e a gente cercou ela completamente aqui a gente tem um reteste nela nessa região dos 3,90 que pode ser um long outro reteste nos 3,57 pode ser um swing trade aqui de long também e tem esse alerta de rompimento aqui eu particularmente não vou operar esse rompimento para cima porque tem muito volume no topo tá bom? então eu estou de olho para retrações dela principalmente se o Bitcoin despencar é uma das que eu vou estar mais de olho para comprar é a KNC beleza? me parece bem bonita a situação se você está nela cara cara é uma das melhores aí eu simplesmente manteria aí ainda mais se você tiver cheio de short igual nós Litecoin vamos lá Litecoin também está está em uma situação meio tensa a gente perdeu o ponto de controle aqui apesar de ainda ter um suporte então eu vejo que a gente precisa segurar nesse suporte aqui nos 97 dólares não vejo compras para ela não conseguiu romper para cima confirmando a tendência de alta então situação tensa na Litecoin não faria nada aqui não está tão ruim igual uma gala da vida que está rompendo para baixo mas me parece que não vai segurar esse suporte não Luna vamos lá Luna basicamente também demonstrou muita fraqueza nos últimos dias e a gente está tendo um rompimento desse ponto de controle aqui a Luna é uma que subiu muito nas últimas semanas então toma cuidado com as moedas que subiram 2000% no ano ela chegar aqui e corrigir 70% não é nada de outro mundo está corrigindo agora 30% ainda então eu não olharia para comprar Luna agora inclusive a gente tem um alerta no reteste para um potencial em frente acho que não poderia ter perdido essa zona perdeu é um rompimento aqui para uma zona complicada ela passar de novo que a gente vai olhar para short então a Luna que já foi boa já fizemos vários longs dela nas últimas semanas para mim reverteu a tendência de alta infelizmente Mana vamos lá Mana é uma que está sendo uma mãe nos shorts dando muitas oportunidades e sinceramente parece muito a gala para mim até acha que a zona de venda situação terrível tem um fundo aqui mas não tem muito volume nesse fundo então eu não cogitaria compras na Mana eu cogitaria shorts se ela voltar acima dos 2,28 cuidado com a Mana Waves vamos lá cara a Waves é um dos padrões mais bizarros que eu vi nos últimos tempos a gente simplesmente estourou e agora nós estamos corrigindo feio a gente tem 65% de correção a gente precisa entender olhando o sentimento da Waves que tanto o pump quanto a correção elas estão sendo feitas de maneira muito claras no pump a maioria do mercado estava apostando que o preço ia cair agora o mercado começa a corrigir na verdade desde aqui olha só para que a gente ficou semanas semanas abaixo de 1 aqui e o preço rompendo para cima rompendo para cima a gente forma o topo ali e começa o nosso long short rate a subir subir para que antes do nosso rompimento o long short rate já estava acima de 2 tá bom então antes de romper para baixo já dava para ter visto que opa essa tendência terminou é claro que teve notícias e blá 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 mas os entendidores do sentimento também ajudaram muito aqui ou seja todo esse movimento de alta que a gente teve dos 5 dólares até até os 60 foi com a maioria do mercado apostando na queda agora a gente está tendo um movimento dos 60 até os 22 com o mercado apostando na alta nada mais natural e nada mais triste do que isso porque independentemente de para onde o ativo vai a maioria do mercado perde dinheiro sempre cara é impressionante é só vocês olharem tipo uma moeda as moedas que estão subindo hoje KNC que está em uma tendência legal vocês acham que a galera está shortando? olha aí KNC por exemplo é uma aí que a gente está fazendo mais longs porque nesse momento a gente tem 0,4 longs para cada short ou seja as únicas moedas que sobem a galera está shortando a galera está apostando contra é por isso que eu falo com vocês se vocês seguirem só análise técnica e tal provavelmente vocês vão se ferrar você acha aí essa turma que está comprando operando nos futuros não sabe de análise técnica? sabe mas infelizmente dependendo só da análise técnica nesse mercado você pode acabar tendo problemas e você não vai entender o que está acontecendo por que você está perdendo mas é porque o mercado é muito manipulado cada mercado a gente acredita muito nisso a gente tem expertise e tem diferenças entre o mercado tradicional o mercado cripto o forex cada um tem diferença e a gente precisa se adequar a essas diferenças o sentimento é muito claramente uma maneira de você se adequar ao mercado de criptomoedas sem ele você vai sofrer tá bom? faz parte mas faz parte também afinal todos os traders já sofreram muito e isso nos torna mais fortes beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever que as pessoas não sejam inscritas o Waves então infelizmente não vemos compra aqui eu poderia chegar aqui para vocês traçar um Fibonacci e falar pô nós estamos em 0786 aqui vamos comprar mas é exatamente isso que quem traçou fez no 0382 fez no 05 fez no 068 e vai fazer de novo aqui no 0786 provavelmente a história dessa análise técnica entre aspas ineficiente olhando por exemplo só um Fibonacci vai levar a galera a entrar em long a galera a achar que é retração a galera vai entrar em long as instituições vão ver isso e vão mandar o mercado mais abaixo porque a galera entrou em long então a análise técnica na verdade às vezes não é nem que ela não é nem que ela não te ajuda às vezes ela te atrapalha então é por isso que atualmente a análise técnica pra gente o que que é não é uma maneira de eu comprar no 0618 prevendo o futuro não é uma maneira de eu entender que opa 0618 eu vou deixar meu alarme aqui porque se bater aqui eu vou analisar o sentimento e ver se no momento tem 7 pessoas em long pra cada um em short ou se não se o negócio tá melhorando então se você não usar o sentimento operando a análise técnica você vai operar com um olho só e apesar de ser muito poderosa a análise técnica sozinha fortemente acredito que não funciona no mercado de criptomoedas beleza então é isso espero que vocês tenham gostado um forte abraço e a gente se vê amanhã antes de 8 da manhã lá no meu instagram se você não me segue ainda pablo.granier e no vídeo antes de meio dia um forte abraço e eu vou colocar a musiquinha pra ver se dá uma sorte pro bitcoin passar desses 40 e a gente conseguir aí ter boas oportunidades pra colocar o dinheiro no bolso e também pra shortar algumas altcoins forte abraço e até amanhã Bitcoin Bitcoin please go to moon stop going sideways now don't have I say we're going down to 1k but mister novocrat say we have a to med out a to med no gratis bul Bitcoin could be at 40,000 let us go to moon